Fala rapaziada que curte aí linha quadrada, Gol Quadrado, muita gente sabe que esses carros quando você quer fazer, quer ter uma performance melhor, os freios acabam sendo ali o calcanhar de Aquiles, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje a gente vai mostrar um upgrade de freios que a gente tá fazendo nesse GTS 93, com um freio a disco bem maior na dianteira e também o geral tá fazendo a instalação ali ó, de um kit de freio a disco na traseira do carro. Então, se você curte a linha de Gol Quadrado, conhece quem curte, já dá aquele jóia, dá aquele like, compartilha o vídeo também. O que a gente vai fazer nesse vídeo é deixar esse carro com freio muito mais sensível, muito mais no pé, mas peraí, será que adianta eu trocar somente disco e pinça, colocar pinça na traseira? Será que só isso vai resolver? Vai melhorar? Vai fazer realmente o Gol Quadrado frear tipo dando um RL? Vocês vão saber disso ao longo desse vídeo de hoje, então acompanha aí até o final e não esquece de comentar bastante também. Então vamos lá, primeira coisa que nós vamos falar, o freio original desse carro. Temos aqui um Gol GTS ano 93, cuja o freio traseiro é um disco bem pequenininho, são 239 milímetros e disco sólido. Os discos ventilados vieram somente na linha GTI. Dá pra você já melhorar um pouco o freio colocando o disco ventilado? Com certeza, porque ele vai dissipar melhor o calor, porém não vai dar muita diferença na frenagem e sim na parte de você esquentar muito o freio, né? Quando ele perde ali de esquentar, de dissipar mais rápido o calor do sistema de freio. A pinça de freio também desse carro era original, as pastilhas novas, esse carro é aquele que a gente fez a restauração completa, então é tudo novo nesse carro. Porém, o cliente que comprou esse carro queria uma melhor performance na parte de freios. Ele quer ter um carro mais seguro, um carro mais confiável pra se utilizar, porque na época desses carros, na verdade o freio é praticamente o mesmo da linha CL. Pro GTI ele muda sendo um disco ventilado e também um pouco maior. Então, nós fomos atrás e eu vou passar pra vocês uma empresa que é a Power Brakes, onde nós entramos em contato e eles têm desenvolvido já vários sistemas de freios, de upgrade de freios pra vários carros. Tanto pra uso de rua, quanto pra uso mais severo, aquele utilização em pista. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da Power Brakes, entra lá no site, entre em contato com o seu Sérgio também pra tirar qualquer dúvida, esplanar qualquer dúvida que tiver. Porque, por exemplo, pra linha Gol existem vários tipos, vários upgrades de freio. O que nós escolhemos aqui pra esse carro é o disco de 312 milímetros na dianteira, com uma pinça também bem maior do que a original. Dá uma olhada no tamanho da pinça original, dá uma olhada na pinça nova que veio. A área de contato, a pista de contato aqui da pastilha é bem maior do que no disquinho original. E trata-se de um disco ventilado, eslotado e perfurado. Toda parte, o disco ventilado quer dizer exatamente que ele vai dissipar o calor mais rápido. Isso também acontece por conta da perfuração no disco e a mesma coisa por conta do eslotado, dos cortes, dos vincos que tem no disco. Existe um kit de freio a disco pra Gol maior ainda, de 330 milímetros. Porém, pelo modelo de roda que esse carro está utilizando, esse carro está utilizando umas rodas Giza Aro 17, só que é uma roda com borda. Então, ela acaba tendo um offset que joga a roda um pouco pra fora. O disco de 330 milímetros fica perfeito nas rodas flat. Naquela roda que tem um offset que deixa a roda um pouco mais pra dentro, porque o disco tem um espaçamento maior. Então, por conta do modelo de rodas que nós não conseguimos colocar o freio a disco de 330 milímetros na dianteira. Mas se a gente fizer a comparação, dá uma olhada no disco original, no disco no upgrade e dá uma olhada no disquinho aqui original do carro. Será que vai frear melhor? Será que vai dissipar o calor melhor? Com certeza, né? A única adaptação que a gente tem que fazer, porque isso daqui é um kit plug and play, a única adaptação que a gente tem que fazer, que não é nenhuma adaptação, a gente tem que remover o espelho do disco de freio. Porque como esse disco é ventilado, ele é mais largo, mas a espessura dele é maior, ele acaba batendo no prato do disco ali interno. Então, a única adaptação que tem que ser feita na dianteira é a remoção do defletor do disco de freio. Na traseira, a performance também melhora, porque originalmente, tradicionalmente, o Gol Quadrado tem freio a tambor, a lona na traseira. O Geraldo já está fazendo aqui a remoção e a instalação, porque estamos colocando um disco, um freio a disco na traseira. Aqui sim trata-se de um disco sólido, porque a traseira, a maior parte do peso do carro está na dianteira. E também, na hora de você fazer a frenagem, ele acaba dissipando mais peso ainda para a dianteira. Então, a dianteira tem que frear muito mais que a traseira. A traseira pode ter um disco de freio bem menor, não tem problema nenhum, todos os carros são assim. Esse daqui é um disco sólido, porém, ele também é perfurado e eslotado. E aqui a gente tem uma pinça que tem o sistema tanto para o freio de pé, quanto para o freio de mão. Você não vai perder o freio de mão por conta disso. Estamos terminando aqui de fazer a instalação. Daqui a pouco eu vou mostrar do outro lado também para vocês, que a gente vai fazer. É super simples, o kit vem completo com o suporte da pinça e tudo. Um kit muito bem montado lá pela Power Brakes. Realmente estão de parabéns, o Sérgio está de parabéns. Porém, quando você faz um upgrade para um sistema de freio maior, tão maior dessa maneira, você entende, dá para subentender que a pinça de freio dianteira é bem maior. Na traseira agora existe uma pinça de freio. Então, o volume de fluido de freio que vai para o sistema é maior do que o original, correto? Alguém parou para pensar nisso? Alguém lembrou disso? Porque adianta você colocar um sistema de freio bem maior, como a gente está colocando aqui, e manter um cilindro mestre original? Será que você não precisa de um volume maior de fluido? Ou até de uma pressão maior no sistema de frenagem para compensar? Para compensar não, para dar conta de tudo isso que a gente está montando? Isso é uma coisa que pouca gente pensa, que pouca gente analisa. Dependendo do tipo de freio que você vai pôr, dependendo qual carro também que você tem, você não precisa fazer esse upgrade de cilindro mestre. Porém, a gente está falando de um carro aqui, mesmo projeto dos anos 80, né? Esse daqui é um 93, mas se você pegar o cilindro mestre é o mesmo dos 80 e alguma coisa. Então, a gente vai fazer também a substituição do cilindro mestre, e dessa vez vai ser uma substituição dentro da própria marca, porque a gente tem a linha de cilindro mestre da Kombi, por exemplo, da Kombi 2008 para frente, que é um cilindro mestre bem maior. Então, a gente vai fazer a substituição e vai sangrar todo o sistema, vocês vão dar comigo daqui a pouquinho nesse carro com esse freio enorme. Então, não sai daí não, o vídeo não acabou. Para mostrar aqui melhor, dá uma olhada como é que fica a instalação do freio a disco na traseira. Agora a gente vai fazer a substituição aqui do cano de freio, porque também já vem no kit, já vem o flexível, e daí a gente já vai aproveitar para fazer a substituição também do cabo do freio de mão traseiro. Quando a gente fez a montagem estava bom, mas agora parece que ele está emperrando um pouco, a gente vai fazer a substituição. Mas o kit fica, além de ficar muito bonito, deixa eu mostrar até na roda dianteira, que já está com a roda no lugar. Além de dar um visual mais esportivo, o composto da pastilha também é um composto mais macio, ou seja, ele vai grudar melhor ainda. Olha como é que fica a parte interna, tudo sem adaptação, tudo plug and play, como a gente costuma dizer. Só tirou o espelho aqui da parte dianteira e tudo resolvido. Deixa chegar então o cabo do freio de mão, para a gente poder fazer a montagem e colocar esse carro no chão para a gente poder dar uma volta. Aí eu vou, claro, eu vou ter que passar para vocês o que eu estou sentindo dentro do carro. Vocês não vão sentir uma frenagem melhor do que o original. Eu vou ter que transmitir isso para vocês, então segura aí. Terminando de fazer a montagem, inclusive dando aquela conferida sempre nas rodas com o carro no chão. E aqui, ó, cilindro Messi novo também já trocado. Pegamos aquele da Kombi, que ele tem um volume maior. Já fizemos toda a sangria do sistema de freio. E agora nós vamos dar aquela volta para ver como que ficou, né? Inclusive, agora há pouco, veio um amigo aqui na oficina, que nós restauramos um gol dele e daí eu mostrei esse carro para ele. Eu falei, porra, Guilherme, realmente, outro dia eu estava andando com o meu carro e o freio dele não é lá essas coisas, né? Eu falei, ah, você está acostumado com o carro 2022. Pega um carro dos anos 90, é claro que o freio não é a mesma coisa. Vamos ver se esse daqui agora vai fazer toda a diferença. E estava mostrando para vocês agora há pouco, fica bonito ainda o sistema montado no carro, hein? Aqui na parte traseira, tinha que colocar, fazer o aperto da roda, colocar o miolinho da roda, mas que fica bonito a pinça e o disco de freio na traseira desse carro também fica bonito demais, hein? Agora, depois de sangrar o sistema de freio, vamos para o nosso primeiro test drive. Lembrando que o freio é novo do carro, então não pode sair freando de uma vez, a gente tem que sempre esperar um bom assentamento. É bom sempre que você faz o freio, rodar aí os primeiros 50km com frenagens mais gradativas. Não sair freando de uma vez, porque vai dar problema. Reparem que o carro está tudo embalado por dentro, porque ele está indo lá para a brava ou tapeçaria para fazer. O cliente quis dar uma mudada em toda a parte interna, inclusive aumentar a manta asfáltica que nós colocamos. Ele colocou agora aquela luminizada para manter o carro com nível de barulho, de ruído um pouco menor. Mas vamos lá dar a nossa testada no freio, então. Já andei aqui com o carro mais de 10km, realmente o freio ficou muito mais sensível. Claro que não dá para estancar no freio, como eu estava dizendo, mas traz muito mais segurança, né? O que a gente quis, o que o cliente quis até trazer nesse carro, exatamente essa segurança a mais. Ter um sistema de freio mais moderno, de freio a disco na dianteira, na traseira, para quando precisar realmente você poder estancar no freio, que ele vai ter uma segurança maior. Então, se você, como eu estava dizendo no começo, se você sabe quem conhece a linha de Gol Quadrado e quer fazer uma performance de freios, entra lá, Power Brakes, e qualquer informação a mais que precisar, entra aqui em contato direto com a Tony Mac, tá bom? Um grande abraço em todos, até o próximo vídeo. Estou voltando aqui para o Sino, inclusive, eu dei aí um total de 12km e alguma coisa. Deu para dar uma experimentada legal nos freios modernos aí para a linha de Gol Quadrado, tá bom? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Não esqueça de aproveitar aqui o finalzinho do vídeo para aproveitar os cupons SCOM da Loja do Mecânico, da Pnei Store e do Mercado do Pintor também. E agora eu vou fazer os últimos detalhes para mandar esse carro lá para a Bravo Tapeçaria. Tem mais conteúdo desse carro, desse, inclusive, de outros quadrados que fazemos o trabalho de restauração. Tem todo o conteúdo que acontece aqui dentro da oficina, então não deixa de se inscrever no canal para acompanhar tudo o que acontece aqui numa oficina de mais de 50 anos e vai ter mais conteúdo desse GTS antes dele ir embora da oficina. Então, se preparem, que eu estou dirigindo um carro agora com uma direção leve, super macia de dirigir, mas vocês vão saber desse conteúdo somente no próximo vídeo, tá bom? Então, grande abraço, fica meu recado aí para todos vocês. Tchau, fui! Tchau, fui!